e fala pessoal voltamos com as informações meu senhor e minha senhora que está aí do outro lado da tela seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal e agora trazendo informações mais uma né começando a semana aí com mais uma bomba do barbudinho né pessoal barbudinho não brinca em serviço gastando o seu dinheiro nosso dinheiro público muitas informações nesse vídeo vou trazer para vocês em primeira mão mas já vai colocando aqui patriota de qual cidade você está falando você meu senhor minha senhora de onde você está nos assistindo vai deixando também o like no vídeo vai deixando o like aí o dedinho e compartilha esse vídeo pessoal compartilha esse vídeo nos seus grupos de whatsapp nas suas redes sociais pessoal vídeo recheado de informações vale muito a pena vocês ficarem até o final tudo sobre aí o joe biden tudo também sobre mais uma licitação aí negada do lula e eu vou trazer para vocês em primeira mão não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like compartilhar o vídeo sem mais enrolações bora para o vídeo tempo deles podendo fazer o que eles quiserem tribunal de contas suspende a licitação de 200 milhões da secom por extrema abre aspas extrema gravidade e vocês viram essa notícia isso aqui é um negócio impressionante né absolutamente impressionante o ministro do tcu haroldo cedrais suspendeu a licitação da secretaria da secom da presidência do lula por extrema gravidade ficou de maluco o cedrais identificou suspeita de violação do regime do sigilo do certame avaliado em 197.7 milhões de reais o maior da história para o setor a gente noticiou isso aqui suspenderam até que o tcu examine a questão o que aconteceu né é o antagonista só no brasil uma porra dessa o antagonista divulgou antes do fim da licitação o nome das empresas que iam vencer antes da abertura dos envelopes então licitação antes da licitação acabar o antagonista ele falou olha vai vencer a usina digital área comunicação moringa l w w l2 w3 e o consórcio br tal aí com o governo desabilitou e tal babá babá e é isso e tá tudo certo e ninguém vai ser acordado com a polícia federal amanhã não deixa eu falar um negócio pra vocês que eu acho que eu não sei se alguém fala isso no jornal empresa de publicidade empresa de propaganda comunicação é a maior forma de pagamento de propina dos governos eu tenho idade o suficiente pra me lembrar que o mensalão era um esquema orientado por uma empresa de publicidade do marcos valério eu tenho idade pra me lembrar disso eu tenho idade pra me lembrar como todos os marqueteiros do pt estavam envolvidos no petrolão inclusive recebendo dinheiro no exterior como o marqueteiro do cabral fez delação inclusive recebendo dinheiro no exterior a coisa mais velha que tem o cara faz a sua campanha normalmente às vezes de graça e fazer campanha é um negócio caríssimo puta estrutura eu já trabalhei em campanha política de puta estrutura é um negócio multimilionário campanha do Eduardo Paes pra prefeito em 2008 que eu tava muito envolvido ou de 2012 2012 é porra estrutura que você um galpão inteiro aqui que a gente tinha um negócio com estúdios não sei quantas salas puta empresa editora 100 pessoas trabalhando uma nota um troço que custa uma fortuna aí o que que acontece às vezes a empresa trabalha por um pouquinho menos durante a campanha chega depois de ganha um puta de um contrato de comunicação e óbvio que tem um rebote pra quem libera o dinheiro e a mídia a mídia tá feliz da vida porque são essas empresas essas empresas recebem os recursos e alocam uma parte desses recursos em mídia então é um ciclo completo o governo melhora a sua imagem com o nosso dinheiro a agência o político que foi eleito remunera aqueles que os ajudaram durante a campanha a agência de publicidade ganha um puta dinheiro o político também recebe uma puta bola de propina e as empresas de mídia as empresas de comunicação ficam felizes da vida porque recebem um cacetão de dinheiro de publicidade tá bem explicado? me respondam aqui no chat tá bem explicado esse esquema? bota aí pra gente na tela, Bruno, de novo se alguém entendeu, então entra os caras sabiam quem ganhou a licitação antes de abrir o envelope isso é definição do jogo de cartas marcadas é quase que literal e no entanto não tem um desses filha da puta que vão acordar com a polícia federal na casa deles amanhã é a certeza da impunidade não, é o tribunal de contas faz ali um misancene porra, dá uma segurada daqui a pouco fazem outra licitação e não ganha essa ganha do primo não tem como esse negócio não tem como os caras podem ter milícia digital que não tem problema os caras podem fazer a licitação multimilionária com cartas marcadas e nada acontece enquanto nós o cara tá fazendo jornalismo o coitado Alan monta uma empresa investe, consegue assinante, tem uma puta audiência e aí a gente vai lá, constrói porra, é bloqueio no locals é bloqueio na conta é passaporte cancelado é o cacete é demissão da Jovem Pan é achar que é emissora porra, não dá pra competir, cara não dá pra competir enquanto isso, esses caras só falta uma coisa só falta audiência bota aí a notícia da Globo News na tela, Bruno só falta audiência olha essa notícia a audiência da Globo News desaba perde 38% do público e exige menos de um ponto tá aqui Globo News enfrenta crise de audiência nas últimas semanas números baixos que já preocupam a alta cúpula do canal porra, basicamente o canal é um canal de assessoria de imprensa do governo eu digo pra vocês o que eu vejo da Globo News sem sacanagem a televisão estatal de Cuba não faz porque senão pega mal você tem que pelo menos parecer que você está fazendo jornalismo aquele vídeo da vaca dizendo ó, pobre vai andar de avião agora não sei o que cara não tem como vocês sustentarem a audiência é muita cretinice é muita cara de pau de acordo com tá aqui ó muitas vezes a emissora tem cravado índices próximos de zero de acordo com dados do painel nacional de televisão do Cantar Embop e veículos veiculados pelo portal teleguiado a Globo News perdeu 38% da audiência em um mês o desempenho do canal em 24 horas caiu de 0,13 pontos em maio pra 0,08 em junho que é traço cada um ponto são 268 mil domicílios com TV ou seja 0,08 eu vou fazer aqui a conta mais ou menos de cabeça são tipo 23 mil pessoas assistindo a Globo News cara, meu irmão hoje eu nem sei aqui deixa eu abrir aqui pra ver como é que está o nosso nosso painel aqui ah caramba perdi pra saber como é que está a audiência dos caras não sei porque isso saiu da minha barra de navegação não sei porque saiu da minha barra de navegação ah, porque eu estou num outro navegador faz todo sentido porque eu não estou no mesmo navegador então faz todo sentido vamos ver se eu abro aqui nós estamos com 12 mil e cacetado as pessoas nos assistindo hoje pela primeira vez nós estamos com uma audiência menor passamos a Jovem Pan mas estamos com uma audiência menor do que a da CNN Brasil o cara ter uma audiência e vários dias aqui a gente tem mais de 20 mil pessoas nos assistindo obviamente quando eu opto por falar de política americana a audiência é menor não tem problema hoje as pautas são menos bombásticas mas o cara ter uma puta de um estúdio de televisão gente, vocês não tem ideia do que é uma televisão às vezes eu entrava lá na Jovem Pan antes do horário e eles me conectavam e tal e eu ficava vendo a estrutura que era para montar aquele cenário do morning show porque é o mesmo estúdio Jovem Pan, acho que tem 3 ou 4 estúdios e eles vão mudando o setup cara, é cinegrafista pra cacete que vai lá, entra, troca tem roupa como que chama? roupa tem maquiador aí, pô tem o pessoal da redação tem o operador de câmera tem não sei o que tem não sei o que aqui eu estou no meu estúdio aqui na Flórida por um acaso uma câmera parou de funcionar não sei nem o que dizer aliás, sei porquê por causa do calor começou a fazer tem o Bruno operando pra gente no Brasil tem o João, a Soreli, etc me dando suporte mas, cara esses caras perderem de audiência terem menos de audiência do que eu, pobrezinho tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada alguém tem que fazer uma autocrítica e eles estão com essa audiência pífia eles estão com essa audiência pífia porque conseguiram derrubar a concorrência que era Jovem Pan porque se não fosse isso olha, gente vamos ser sinceros qual seria a audiência do Paulo Figueiredo Show se estivesse na Jovem Pan hoje? assim, qual não teria nem graça competir com aqueles programas da Globo News botar a Eliane Cantanhede ou a Vaca pra competir comigo é brincadeira por um motivo muito simples a gente aqui se comunica de forma direta vocês sabem o que eu sou o que eu penso tem as notícias eu que faço a minha pauta eu que faço tudo não sou uma agência de publicidade de assessoria de imprensa do governo as coisas que eu falo se concretizam e até assim, a decadência da Globo é tão assustadora que até o fantástico, né? não é isso, Bruno? fantástico? fantástico com audiência em queda livre cara, o fantástico era um programa que tinha 40 pontos no Ibope todo mundo assistiu o fantástico até que ele virou lacrástico e ninguém mais consegue assistir cantar Ibope mostra que o fantástico tradicionalmente gigante nas noites da TV Globo atingiu 14.4 pontos na audiência 14.4 eram 40 aqui a gente saiu do ramo da TV de notícias dentro de uma TV a cabo para uma televisão aberta para uma rede de televisão aberta quem paga essa conta? os caras não têm mais audiência quem paga essa conta são esses contratos multimilionários desviados de publicidade do governo federal é o Garne fazendo uma aliança com as empresas Jorge Paulo Lema é a elite global financiando esse troço então é claro que há a questão ideológica ninguém dá para dizer que amanhã se o Bolsonaro tivesse liberado um monte de dinheiro para a Globo o William Bonner ia vestir a camisa ia virar o Tucker Carlson não ia acontecer claro que não mas o que a esquerda garante é que o dinheiro também continue fluindo é que a ideologia do cara seja rentável então ele se vende mas ele tem a justificativa mental e de sinalização de virtude para os seus pares de que ele não é uma puta não ele está fazendo isso pela causa ele não é uma prostituta William Bonner não é uma prostituta ele está fazendo isso para salvar a democracia eu não sei quem que eu vi outro dia não sei quem que eu vi numa entrevista antiga do Roda Viva era um cara de esquerda falando assim eu já não me lembro um cara famoso de esquerda falando assim olha eu tenho por mim desconfiado de todo mundo que lucra com a sua ideologia eu falei todo mundo de esquerda é o George Clooney que a gente abre aqui eu abri o programa falando enquanto isso agora que eu vi que eu estourei o horário do programa enquanto isso eu é passaporte cancelado é conta bloqueada é rede social é proibição de entrar no Brasil é partir para cima é bloqueio depois de bloqueio depois de bloqueio é ameaça anunciante agora eu estou tendo que refazer os anunciantes para serem dos Estados Unidos porque se for do Brasil o nego se caga de medo se caga empresário brasileiro vou dizer uma coisa para vocês empresariado brasileiro é tão bundão quanto os militares nesse sentido aqueles caras morrem de medo não tem um empresário que vem e fala assim cara porra você é fundamental vou te pancar para você fazer o que você faz anuncia aí minha empresa não tem um então óbvio que eu volto a dizer a gente não está nessa merda de dar gosto à toa pessoal voltamos aí com as informações para todos vocês e é isso aí né Joe Biden pediu para sair né pessoal não aguentou pressão saúde debilitada idade avançada pressão do partido Trump na frente tudo indicou aí para que ele não continuasse né e eu acho que é uma minha opinião eu vejo muito aí esse pessoal aí né políticos aí né tudo loucos pelo poder nem é pelo dinheiro né mas pelo poder de estar de estar ali à frente comandando uma nação né porque que você acha um senhor de 80 anos de idade era para estar descansando né curtindo a família dinheiro no bolso sobrando e de repente é a busca incessante pelo poder né pessoal e eu fico me perguntando né quantas pessoas né além do Trump claro claro que a gente quer o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos mas quantas outras pessoas ele não está tirando oportunidade né uma oportunidade de outros de estarem concorrendo aí as eleições dos Estados Unidos é eu coloquei um vídeo aqui de uma matéria completa do Joe Biden da história de vida dele inclusive foi matéria no Fantástico ontem e tem aqui no canal depois vocês dão uma olhadinha que tem um vídeo aqui tá matéria do Fantástico vale muito a pena vocês assistirem é Joe Biden ele teve uma trajetória de vida agora esquecendo a política né pessoal esquecendo a política agora esquecendo que ele é de esquerda e tudo mais mas ele teve uma vida um pouco sofrida né pessoal perdeu o filho perdeu a esposa em um acidente é de carro então assim não é fácil né aí muitas pessoas disseram que ele tava com mal de Alzheimer né a gente não sabe o certo né o que que está acontecendo com o Joe Biden mas de todas as formas mesmo se ele tivesse com a sua plenitude com a sua saúde em dia com certeza ele não ganharia do Donald Trump né pessoal acho que muito difícil mas vamos lá vamos falar da matéria aqui ó o que acontecerá com o dinheiro doado para a campanha de Biden após a desistência recentemente uma reviravolta política movimentou o cenário eleitoral nos Estados Unidos após um debate polêmico e repleto de críticas por parte do ex-presidente Donald Trump o presidente Joe Biden decidiu não continuar sua corrida pela reeleição a decisão coloca em xeque não apenas quem será o próximo candidato democrata mas também como será administrado o robusto montante financeiro já arrecadado com um fundo de campanha significativo construído ao lado de Kamala Harris Biden deixa para trás uma soma considerável que poderia ser vital para quem o suceder antes dessa notícia inesperada Biden e Harris haviam conseguido levantar centenas de milhões de dólares destinados não só a sua campanha mas também distribuídos entre diversas instâncias do partido democrata vamos para outra informação e agora vamos aí saber quem é Kamala Harris nome forte para substituir Biden no último domingo o cenário político americano foi surpreendido com o anúncio do presidente Joe Biden de não concorrer à eleição em uma declaração emotiva nas redes sociais Biden declarou seu apoio incondicional a vice-presidente Kamala Harris para liderar o partido nas próximas eleições essa mudança representa um ponto de virada importante tanto para o partido quanto para a política dos Estados Unidos Joe Biden destacou que a escolha de Kamala como sua vice em 2020 foi um dos seus atos mais acertados agora ao abdicar de uma nova candidatura ele solidifica seu apoio a Harris enfatizando a necessidade de união do partido para enfrentar desafios futuros incluindo a competição contra Trump quem é Kamala Harris Kamala Harris com 59 anos é uma figura política de destaque nos Estados Unidos e a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente sua trajetória é marcada por ser pioneira em muitos aspectos desde suas origens familiares diversificadas até suas conquistas profissionais significativas antes de entrar para a vice-presidência qual a trajetória política de Kamala Harris filha de imigrantes com a mãe da Índia e pai da Jamaica Kamala nasceu em Oakland California sua educação em áreas como ciências políticas economia e direito forjou a base de uma carreira política influente iniciou sua jornada como promotora em 1990 depois tornou-se procuradora distrital e posteriormente a procuradora geral da Califórnia conquistas e desafios de Harris no cenário político a primeira mulher e a primeira pessoa negra a ser procuradora geral da Califórnia a primeira mulher de origem indiana no Senado dos Estados Unidos e incursão nas eleições presidenciais de 2020 como candidata a vice na chapa de Biden sua capacidade de liderança e folha de serviços oferece a Harris um sólido respaldo para assumir desafios maiores uma vez que já foi testada em múltiplas arenas políticas e judiciais a decisão de Biden de endossar Kamala reflete uma estratégia de transferência de confiança e poder dentro do partido democrata tá aí Kamala Harris um nome forte para substituir Joe Biden coloque aqui nos comentários pessoal a sua opinião o que você acha da Kamala Harris se é um nome forte para substituir o Joe Biden o que você achou aí dessa decisão do Biden foi acertada não foi coloque a sua opinião e a cidade que você está falando aqui nos comentários abaixo vamos para outra informação e sobre as pesquisas pesquisas demonstram o cenário de Trump versus Harry já estão fazendo a comparação aí as pesquisas eleitorais recentes dos Estados Unidos tem indicado uma intensa competição para as próximas eleições presidenciais diversos levantamentos apontam que o ex-presidente Donald Trump possui uma vantagem marginal quando comparado aos seus possíveis adversários democratas Joe Biden e Kamala Harris na última semana resultados de várias fontes trouxeram insights interessantes uma pesquisa da CBS News apontou Trump à frente de Kamala Harris por 3 pontos percentuais 51% contra 48% e liderando sobre Biden por 5 pontos 52% contra 47% essa movimentação sugere uma oscilação considerável na preferência dos eleitores está aí pessoal as informações espero que vocês tenham gostado desse vídeo vai deixando like aí no canal nesse vídeo compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas para que mais pessoas e patriotas possam saber da verdade e se inscreva no canal se você não é inscrito clicando aqui no botão vermelho inscrever-se clica nele já está inscrito no canal e clica no sininho das notificações para receber novos vídeos meu nome é Jean espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou ficando por aqui um forte abraço e te espero no próximo vídeo